E aí pessoal do YouTube, esse é o canal David Tech New, aqui quem fala é João Gabriel, analista de tecnologia do canal. Hoje eu vou te ensinar como privar a sua conta apenas para amigos e seus seguidores poderem ver aqui no Kawai. Às vezes a gente quer se deixar só as pessoas que a gente conhece, né? Ainda mais pra, por exemplo, se tem uma criança em casa, só as pessoas que você realmente sabe e tem confiança. E aí hoje eu vou te ensinar como fazer isso aqui no Kawai, também conhecido como Kawai. E se você curte tecnologia, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo como esse aqui. E já sabe, se você quiser baixar também o Kawai no seu celular, clica no link na descrição, é bem fácil, é só clicar no link e instalar no seu app. É um app de vídeos curtos, você pode até criar os seus próprios vídeos. Então se você quiser baixar, clica no link na descrição. E agora vamos para o tutorial. Como privar a sua conta aqui no Kawai. É muito simples galera, vamos abrir aqui o Kawai. Clicar no canto superior esquerdo, nas configurações, em cima da foto de perfil. A gente vai em configurações de privacidade. E aqui tem várias configurações de privacidade, se você quiser deixar o seu app mais seguro, né? Pra você, com as suas informações, às vezes uma criança. A gente vai em usuário privado, na segunda opção. E vai habilitar. Disponíveis apenas para seguidores. Gostaria de ativá-los? Ligar. E agora apenas as pessoas que te seguem vão poder ver seus vídeos. Isso é muito importante pra garantir a sua segurança aqui no app. E aqui tem outras configurações de privacidade. Então você pode habilitar também. Então é isso galera, um tutorial muito simples. Mas muito importante de como privar a sua conta apenas para seguidores. Já sabe né, se curtiu o tutorial, se inscreve no canal, deixa o like. E lembrando que a gente tem uma playlist completa aqui pra você aprender ainda mais sobre o app Kawai. Então confere também no link da descrição. Então é isso galera, curte, deixa o like e até o próximo vídeo.